Meu Amor Que o nosso tempo Há gente que não entende Do nosso tempo o momento Há gente que não entende Do nosso tempo o momento Meu Amor, traz-me beijos Nessa boca acetinada Meu Amor, traz-me beijos Nessa boca acetinada São tantos os meus desejos De ter tudo e não ter nada São tantos os meus desejos De ter tudo e não ter nada São duas rosas vermelhas Teus olhos achardinados São duas rosas vermelhas Teus olhos achardinados São dois enxames de abelhas Feitos de mel namorado Rasga-me a boca num beijo Prende-te os dedos nos meus Rasga-me a boca num beijo Prende-te os dedos nos meus Entrega-te os meus desejos Que eu já me entreguei aos teus Rasga-me a boca num beijo Prende-te os dedos nos meus Prende-te os meus desejos Prende-te os meus desejos Prende-te os meus desejos